Amigos, amigas, monami, 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 momento de humor no blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, xalom, a paz de cristo olha o momento de humor é porque alguns internautas, seguidores das minhas páginas pedem, eu sei que tem gente que não gosta tem uma menina aí que fala, ô maciel, você está pagando mico maciel, pois é, eu gosto de pagar mico você não sabe minha seguidora querida, o quanto é bom ser bem humorado, o quão é bom ter um alto astral mesmo que no seu entender, na sua ótica, seja um mico, mas é bom, é ótimo, o importante é você se sentir bem e transmitir também algo de bom, bem, falar nisso, dizem que, essa aqui é boa, hein, você acha aí, você que está vendo web, web humor, é, é, o momento de humor, é, você que está vendo o momento de humor do paulo maciel, você acredita mesmo que sabe português, olha o enem, vem aí, o enem, arroz é com s ou com z, duvido que você saiba arroz é com s ou com z, olha, eu acho que é com feijão, engraçadinha, né, eu acho que arroz é com feijão, né, eu acho que arroz é com feijão, pô, piadinha infantil, né, piadinha infantil, agora, outra, outra aqui que é mais adulta, essa aqui, olha, vocês acreditam mesmo nessa bobagem, mexeu com uma, mexeu com todas, você acredita nisso? É antes da menstruação ou depois da menstruação que elas postam essa frase, hein, porque antes pode ser, até que ela funcione, e depois, dependendo do humor, mexeu com uma, mexeu com todas, não funciona, não é, não, porque eu acho engraçado, ela sabe com aquelas camisetas, né, como se tudo fosse o mesmo universo, né, um universo tão diferente, esse universo feminino, né, mexeu com uma, mexeu com todas, bilhões de mulheres, cada uma pensa diferente, e olha, pensa de uma maneira antes da menstruação, pensa de outra maneira no ciclo da menstruação, e até um pouquinho depois dele, né, tem o antes e o depois, então, não há consenso nesse mexeu com uma, mexeu com todas, agora eu quero fazer também para os homens, mexeu com um, mexeu com todos, homens, fortalecei-los, não se deixem dominar, pois é, é, gente, vamos partir por humor, humor, a vida é curta, a vida secular, essa vida temporal aqui é curta, vamos fazer humor, humor é bom para desopilar o fígado, eu adoro essa palavra desopilar, é aliviar o fígado, amenizar, eu adoro falar desopilar, eu sei que não é frase dos tempos pós-modernos, né, mas eu adoro, e continuo insistindo nela, hoje, eu quero dizer que hoje tem que ser melhor que ontem, né, e pior que amanhã, né, olha aí, essa frase é profunda, hein, hoje tem que ser melhor que ontem, e pior que amanhã, não é, pior que amanhã, porque amanhã vai ser muito melhor, você acredita no amanhã? Mas por enquanto, só por hoje, graças a Deus, né, então, por enquanto, só por hoje, graças a Deus, olha o quebra-língua, eu adoro quebra-língua, quem a paca-cara compra, paca-cara pagará, tem que repetir várias vezes, uma vez só não dá, né, quem a paca-cara, já ia errar, putz grila, eu ia falar, quem a paca-cara compra, paca-cara pagará, quem a paca-cara compra, paca-cara pagará, tem que falar rapidinho, eu não vou conseguir, quem a paca-cara compra, paca-cara pagará, quem a paca-cara compra, paca-cara pagará, Ah, olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento Essa é mais fácil, né? Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento Quebra a língua! Antigamente era teste para locutor Tinha vários testes para locutor Ah, deixa eu falar aqui Olha Essa aqui é legal É um humorzinho Bem, essa aqui eu estou enrolando para vocês Porque eu não sei se posso contar Secretário, eu posso contar? Diretor, porque eu faço A redação, o script Mas depois o meu secretário E a minha diretora Eles observam lá E autorizam ou não É maravilhoso Bem, vamos lá então A que estava no restaurante A piada do restaurante É curtinha Mas é interessante Estava no restaurante, um casalzinho Aí de repente encontraram alguma coisa no prato Aí chamaram o garçom Garçom Faça favor, garçom Olha aqui um cabelo No prato Ah, meu Deus Aquele negócio, o casalzinho Querendo já processar o restaurante Cabelo dentro do prato Aí o garçom olhou Aí o garçom olhou Ah não Isso é cabelo Saco de feijão Aí o casal Ah, bem É do saco de feijão Tudo bem E continuaram a comer Terminaram de comer Chamaram o garçom Garçom A conta Garçom Por favor A conta Aí o garçom grita Feijão Leva a conta Na mesa 5 Essa é boa Essa é boa Pensa aí Xalão A paz de Cristo Pra vocês do blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Xalão Pensa aí Pensa aí Pensa aí